Alunos e professores das Ciências Médicas comemoraram São João com os pacientes e nós fomos conferir tudo para mostrar para vocês. Comidas típicas, bandeirinhas e até quadrilhas fizeram parte das festas promovidas pela Clínica Escola de Fisioterapia, que fica no Campo Zoom da Faculdade de Ciências Médicas. Como na Clínica Escola a gente tem um atendimento a comunidades, é importante que nesse período de confraternizações, de comemorações, aproveitando agora a festa junina, a gente aproveitar esse momento para socializar com os alunos e os pacientes, um momento de comunhão, confraternização, para eles conversarem entre si, fazerem amizade e estreitar esses laços. As comemorações reuniram os pacientes do projeto de geriatria e gerontologia e da disciplina de fisioterapia e ginecologia, que aproveitaram as festas com muita animação. A festa é boa e o atendimento bom também. Maravilha! Eu acho uma beleza, porque eu também gosto disso. Eu trabalho com jovens e gosto de estar com jovens. Aí aqui a gente é jovem de espírito. Os alunos do curso de fisioterapia ajudaram a organizar tudo com muito carinho, demonstrando como é importante se preocupar com a humanização do atendimento. Um momento de descontração com os pacientes, né? Então, em tirar a parte de seriedade, né? Que é a parte do tratamento, esse período de seis meses que a gente teve junto com elas, no caso quatro. E, assim, é um momento de confraternização que temos a cada final de período. Então, a gente... é uma forma de agradecer. Há seis meses, Maria das Graças faz fisioterapia na clínica escola para se recuperar de um câncer de mama. Ela fala com emoção sobre a importância de confraternizações como essa. Minha filha, tudo. Muito bom. Uma alegria tão grande que a gente sente. Não é para ficar em casa, não é para vir para aqui e brincar com as outras, com as médicas. São muito boas. São carinhosas demais conosco. Muito boas mesmo, muito boas. As crianças da Escolinha de Balé da Fundação Otacílio Gama também comemoraram São João com uma apresentação bem especial. Para mim, o fundamental foi ensinar a essas meninas a importância de conhecer um pouco mais sobre a nossa cultura musical e artística, que é rica em ritmos surgidos da miscigenação do nosso país. E um deles é o forró, que é uma das duças do salão mais brasileiras. E não há quem resista ao seu ritmo alegre e dançante. E o que é que você acha de se apresentar para a sua família? Acho um orgulho ótimo. É muito ótimo, porque a gente aprende um monte de coisa. Minha Sanzão!